Pessoal, estamos aqui com uma Porsche Cayman 2014 e estamos colocando desbloqueio, tá? Desbloqueio, a gente está colocando CarPlay Android Auto e mais umas funções para você poder ter controle no Waze, no Google Maps, para o seu Deezer ou para o seu Spotify, todas essas mídias que hoje em dia se comunica com esses carros mais modernos, tá? Então vai continuar com o mesmo aparelho do carro e a gente coloca, não é uma atualização de software não, tá pessoal? Não dá para atualizar por software, é uma interface que vai paralelo a esse sistema, mas você vai poder conseguir ver a visão e tudo plug and play para não prejudicar a originalidade do carro. Então confere o serviço, eu sou o Claudio, está na Fabrica do Som. Transcrição e Legendas por Quintal Transcrição e Legendas por Quintal Pessoal, estamos aqui com uma Porsche, colocando CarPlay, então olha o que você vai ter nela, ó. Você viu o Waze já aqui, o Maps estava ali em cima, vai ter o WhatsApp Business, caso você queira responder, também escutar, né, as mensagens. E vai ter também a parte de música, que você tem que baixar, né, no caso você pode baixar o Spotify, o Deezer, ele vai aparecer tudo aqui, aqui no nosso celular não tem. Mas olha o que show que fica, agora você vai poder, o aparelho original, não só para esse Porsche, mas para qualquer outro Porsche que não tem esse sistema. A gente verifica aqui, a gente verifica aqui para ver se é compatível e a gente instala para você. Tá vendo? Tudo sem fio, ó. Os celulares daqui é o Android, mas também serve no iPhone. Também pareia do mesmo jeito. Tá, ali tem um botãozinho lá embaixo, que é justamente para, como é um sistema integrado, né, você aperta ele e aperta outra vez, ele entra no sistema de CarPlay Android Auto. Controi a câmera de ré também. Ah, e ó, o que a gente colocou aqui, ó, uma câmera de ré também, ó. Então você pode ter opção, se você quiser, a gente pode colocar também uma câmera de ré. Olha, viu que show? Então você tem um carrão desse aqui, que é atualizar ele para ser fácil a comunicação com o seu celular. Pode vir na fábrica do som. Pode ser onde quiser, pode ser aqui também. Pode ser quem você quer, pode ser quem eu também. Pode ser onde quiser, pode ser aqui também. Pode ser quem você quer, pode ser quem eu também. Pode ser onde quiser. Pode ser aqui também. Pode ser onde quiser, pode ser quem você quer, 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 pode ser quem você quer. Obrigado.